Salve, salve, meu povo! Tudo bem, tudo jóia, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao Westec, eu sou o professor Carlos César Iga. Eu sou o professor Alejandro e nós estamos juntos hoje com a nossa disciplina de trilhas. Então há trilhas hoje com geografia e sociologia, nas nossas trilhas de matematicidades. E nessa trilha de hoje, nós vamos convidar vocês a realizar aquele projeto que a gente vem falando desde o início desse quarto bimestre, que é o projeto sobre roteiros turísticos. Então vem comigo aqui na tela, nós temos um roteiro turístico para poder desenvolver durante esse bimestre. Então olha só, gente, nós temos na matematicidades a atividade de culminância do quarto bimestre, que vai ser na próxima semana, dia 24. Na aula de hoje, dia 17, vocês irão desenvolver essa atividade. Então olha só, gente, aqui nós temos os passos para essa atividade. Então, primeiro, a unidade escolar deverá retirar um dia de passeio turístico pela cidade com os estudantes da trilha de matematicidades. Lembrando que o sugerido foi que o dia de hoje, dia 17 do 11, vocês realizassem esse passeio turístico, tá bom? Segundo passo. Gente, olha só, o segundo passo é o quê? Vocês vão captar imagens, vocês vão observar a paisagem de onde vocês forem fazer as suas visitas, para vocês forem fazer a sua caminhada, digamos assim, e vocês vão tirar fotos, fazer vídeos sobre essa paisagem, para registrar esse momento e realizar a nossa atividade, tá legal? Então nós pedimos também para os professores mediadores estarem presentes, juntos com os nossos alunos, para acompanhar essa dinâmica nessa nossa atividade, tá certo? E eu gostaria muito de falar com vocês uma coisa que a gente fala muito na nossa aula de sociologia, ter aquele olhar sociológico, não vai simplesmente para passear, para passar o tempo não, observe com o olhar mais atento, veja a paisagem, a natureza, a paisagem urbana também, veja o contraste existente entre uma com a outra, tá legal? Inclusive, antes de sair da escola, antes de sair por aí caminhando, vai perder tempo não andando por qualquer lugar. Primeiro, senta em grupo aí, né, na sua sala, com o professor, a professora que estiver aí na sala, e vamos combinar primeiro, olha, na sua cidade, quais são os pontos turísticos? Se alguém, né, por exemplo, eu e o professor Carlos, a gente quer viajar agora, dezembro, janeiro, né, aproveitar um pouquinho aí desse recesso escolar, e a gente queria viajar. E aí vocês vão, obviamente, tentar atrair o turista para as suas cidades. Na sua cidade, o que tem de interessante lá? Então, quais são os pontos mais atrativos? De repente, é o rio, é a praça, quais são os comércios ali que são mais atraentes, ou se tem ali algum lugar em especial nessa cidade que pode atrair esses turistas. Então, monta um roteiro. Então, quem vai passar o dia nessa cidade? O que ele deve visitar? O que ele deve conhecer? Tem algum monumento histórico, ou tem algum lugar ali que vocês podem levar essas pessoas para conhecer? Olha, aqui foi a primeira casa, aqui foi onde surgiu a cidade, foi aqui onde começou a história dessa cidade. Então, vão criar primeiro esse roteiro. Depois de pensar sobre esse roteiro, aí sim, vocês vão traçar. Olha, a gente tem esses pontos aqui. Então, qual vai ser o melhor caminho para a gente traçar? E, por último, realizar aí a fotografia e os vídeos sobre esses pontos, desses pontos turísticos. Aí, claro, contando um pouco sobre eles. Por que que eles são importantes? Por que que eles são mais atraentes? Na parte dos rios, o que que esse rio oferece? A paisagem, a pesca, a atividade esportiva aí. Então, o que que é interessante na sua cidade? Pensa antes de sair por aí andando à toa, tá? Não é caminhar à toa e fotografar qualquer coisa, mas criar um ponto, um roteiro turístico. Então, criar essa atratividade da cidade de vocês em relação ao turista, tá bom? Então, gente, é bem interessante vocês aproveitarem esse momento, como o professor Alejandro falou, sentar em grupo, às vezes dependendo da sala, às vezes a sala é menor, em dupla. Já coloque em mente o que que a sua cidade oferece. Vai colocando aquilo que vem à cabeça. Aí depois o grupo vai selecionando o que é viável ir no dia de hoje, o que que vocês podem ir. Porque às vezes você fala assim, ah, professor, tem uma cachoeira a 50 quilômetros aqui da escola. Muitas vezes não dá tempo, não é possível, dentro do horário da escola, você ir lá. Então, pense em lugares que você possa, hoje, você possa fazer esse registro. Mesmo se tiver um lugar muito bacana aí perto da sua cidade, mas no dia de hoje você não consiga fazer esse deslocamento, pense numa outra que seja mais viável, tá bom? Então, não vai saindo assim de carreira, não. Faça algo planejado. Assim que terminar essa nossa primeira parte da aula de hoje, já vai, pega um papel aí, já vai anotando. Tem o museu tal, tem a praça tal que acontece a festa, tem o rio bem próximo, que banha aqui a cidade. Então, vai elencando esses lugares que sejam mais viáveis para vocês fazerem esse roteiro, tá bom? E, ó, caprichem nas fotos e nas imagens e nos vídeos, tá bom? Sabe por quê? Não é um roteiro turístico? Não é para atrair as pessoas para ir para a sua cidade, para aproveitar desse ambiente turístico? É ou não é? Sim. Então, caprichem nas imagens, porque as imagens elas falam muito, né? As fotografias, os vídeos, tá legal? Então, é isso. Vamos planejar. E aí, a gente trouxe algumas sugestões para vocês, para dentro das cidades, né? A gente trouxe algumas sugestões de cidades que têm o nosso projeto, Goiás Tech, e algumas sugestões de lugares que vocês poderiam visitar. É claro que vocês conhecem melhor até mesmo em relação à distância, se vai dar tempo de ir durante a aula hoje com os professores acompanhando, ou se vocês vão precisar se organizar em outro horário também, né? Para poder chegar até esses locais. Por exemplo, a primeira imagem que nós temos é da cidade de Lusiânia, Parque Ecológico de Lusiânia. Então, nós temos que ele fica aqui, né? É... Rua 32, 48, 220... 286. Vocês entendem esses números aí, né? Eu não. Mas, loteamento JK, esse é o endereço. Gente, tá próximo ou tá distante da escola? Então, vocês sabem a localização. Como que é para chegar até lá? Então, vocês vão se organizar. E olha só que imagem bonita, né? Justamente é uma forma de atrair o turista. Todos os turistas, a gente vai observar no estado de Goiás, essa tendência, né? As cidades do estado de Goiás têm em algum ponto turístico, tem lá esse letreiro, né? Eu amo a cidade tal. Como aqui? Eu amo Lusiânia. E aí o turista já é atraído para lá, nem for para tirar a foto, postar nas redes sociais para já mostrar. Estive em Lusiânia. Estive em Lusiânia. Às vezes, se vocês, aí da galera de Lusiânia, da região, puder ir no Parque Ecológico de Lusiânia, após as fotos, após o registro, vocês poderiam também tirar uma foto de todo mundo nesse letreiro, né? Eu amo Lusiânia, né? Seria até uma forma de vocês fecharem a preparação desse vídeo, demonstrando o amor que vocês têm pela cidade e chamando as pessoas para irem para lá. Já é até uma forma de vocês conhecerem a geografia do local, a orientação. Aí, no fundo, seria pôr do sol ou nascer do sol? Qual que é a direção? Então, já faz um planejamento assim, ó, vamos tirar foto no pôr do sol ou no nascer do sol para uma foto mais bonita ali com as luzes, né? Já faz essa... já tem essa percepção aí para fazer uma foto bonita também, né? Com esse momento que é... já é bonito naturalmente. Aproveitando o letreiro, seria ainda mais bonito, né? Pensa ali o sol no fundo, aquele morro ali, né? Onde que esse sol vai aparecer, será? E aproveitando também a sociologia, né? Já que o professor Alejandro falou da geografia, na questão das relações sociais, vocês podem ver quais são as pessoas que estão frequentando esse parque, né? Como esse parque é utilizado pelos moradores? É utilizado para fazer caminhada, fazer atividade física, né? Quem são aquelas pessoas? Se você puder observar o olhar sociológico, você consegue identificar. Será que são pessoas mais velhas, mais novas, né? Vocês veem que ao fundo tem, se não me engano, parece que é uma quadra de futebol, uma quadra de esportes. Quem são as pessoas que estão ali praticando? Nós temos alunos no noturno, né, professor Alejandro? À noite, quem são as pessoas que estão ali? Será que são as mesmas durante o dia? Então, é bacana vocês chegarem nesses lugares já com essa visão já pronta, já preparada. Inclusive, tem um outro projeto que é o projeto de fotografia. Isso. No projeto de fotografia, a gente está trabalhando com o tema de regionalização, né? Então, quando a gente fala dessa questão social, né, da sociologia, eu até mostrei para vocês na nossa última aula de geografia, penúltima aula, né? Uma aula, é uma aula aí. A gente falou a respeito... Eita, olha só, eu falei que foi na terceira série. Então, tem um Instagram de um fotógrafo profissional que eu mostrei lá na terceira série, que é o Danilo Eduardo. Lá ele tem algumas fotos que são de regionalismo. E aí, nesse regionalismo, ele ia a algumas festas tradicionais daqui do nosso estado. Aliás, principalmente, né, ele foi nessas festas religiosas. E aí, ele mostra ali no FICA, na Romaria do Divino Pai Eterno, algumas festas religiosas daqui do estado, no Fogarel, em Goiás. Então, ele mostra pessoas que estão ali participando da festa, tá? Ele fotografa essas pessoas e ele consegue, através da fotografia, representar até mesmo o sentimento naquele momento fotografado. Então, é importante vocês, né, dentro da cidade ali, vocês conseguirem captar, né, essa expressão. Seria bacana também, né, de mostrar, olha, essa expressão social, essa expressão religiosa, essa expressão cultural dentro da cidade. E através da fotografia ou através da filmagem. Seria importante que vocês conseguissem fazer, né, dessa maneira também. Mostrando as pessoas que frequentam esses espaços, como é, né, as atividades, como são as atividades que essas pessoas realizam dentro desses lugares. Inclusive, pessoal, aqui em Goiânia, tem um parque que chama Lago das Rosas. E eu gostava muito de fazer atividade física, correr por ali. E, de vez em quando, eu observava as pessoas que estavam também correndo, caminhando. Eu via, tinha gente mais velha, gente mais, assim, dos 30 anos para cima. Então, quando você tem esse olhar... Jovem. Jovem, tudo muito jovem, exatamente. 40, né, também jovem. Então, gente, dessa forma você consegue ir além do simples olhar, um olhar, como é que eu vou dizer, um olhar simples, vamos supor, entre aspas. A partir do momento que você começa a ter esse olhar sociológico, você enxerga as diferenças, né, você até mesmo aproveita mais o lugar onde você está. Vamos ver a nossa próxima foto? Vamos! Nós temos aqui, então, uma outra imagem ainda da cidade de Lusiana. Olha só, essa imagem agora, nós temos aqui do Centro de Cultura e Convenções. Então, a gente tem Rua do Comércio, número 750, esse Centro de Cultura e Convenções, inclusive aqui, está mostrando a estrutura. Vocês podem captar outras formas, como fotografia de alguns eventos que aconteceram aí, um Centro de Cultura, né, então teve apresentações de quê? Teatro, dança, apresentações musicais, qual é o tipo de apresentação que tem ali? Um Centro de Cultura, então tem muitas atividades. Então, pode representar, inclusive, na fotografia e nos vídeos, as pessoas também que frequentam esse espaço. E vocês também podem ver quais são as pessoas que acessam esse Centro Cultural. Será que a cultura em Lusiana, ela é acessível para todos? Ou será que é apenas para uma parcela da população? Então, vocês podem tirar foto, filmar algum evento que aconteça nesse lugar, nesse Centro Cultural. Vocês podem checar, às vezes, na Secretaria de Cultura da cidade, de Lusiana, ou na internet, possam ter os horários das atrações que irão acontecer no Centro Cultural. Então, vocês podem ver, às vezes, no dia que vocês, se vocês puderem ir lá, às vezes, no dia pode ter alguma apresentação, uma apresentação regional, algum artista regional, algum grupo de dança, grupo de teatro, ou até mesmo algum artista nacional, algum grupo nacional, que vai fazer alguma apresentação ali. Então, vocês podem tirar fotos, filmar as pessoas chegando, as pessoas saindo, até mesmo dentro do teatro, se ele é grande, se ele é pequeno. Vocês podem, então, fazer uma infinidade de imagens, de olhares sobre esse lugar. Isso, e é importante também, olha, às vezes, um cantor, um artista de renome nacional, talvez ele possa atrair mais pessoas. Mas é importante também lembrar que o turista está indo para a Lusiana, o que ele quer? Ele quer a cultura local. Então, uma apresentação local, um artista local, ele vai representar a cultura daquele lugar. Então, vamos lá, aqui em Goiânia, por exemplo, a gente já teve show de Beatles. Pô, o MacArthur já esteve aqui em Goiânia. Pô, o MacArthur já esteve aqui em Goiânia. Com que frequência? Não é todo dia, não é todo fim de semana, mas ele esteve aqui. E aí, quando a gente vai fazer assim, ó, ponto turista de Goiânia, aí a gente coloca lá o Estado de Serra Dourada com o Paul McCartney tocando. Pô, aconteceu uma vez? Às vezes você pensa em, será que ele mudou para Goiânia? Será que todo final de semana ele está lá se apresentando? Pois é. Então, em Lusiana, é importante que você coloque lá as apresentações culturais da cidade, né? Os artistas locais. E aí, inclusive, é muito mais fácil que isso aconteça com mais frequência também. Então, quem vai para a cidade vai procurar esse tipo de apresentação, né? E não vai ser enganado. Você vai vir para Goiânia procurando, nossa, Beatles, né? E outra coisa, pessoal, se vocês olharem na imagem, vocês vejam que tem um vão assim embaixo, né? Vou até mostrar aqui no canetão, deixa eu só ver se eu... Aqui, vocês vejam que tem esse espaço aqui, ó. Então, aqui, né, pode acontecer alguma atração cultural, às vezes alguma feira também pode acontecer na frente do Centro Cultural, aproveitando esse espaço. Tem muitos grupos artísticos, muitos artistas que fazem as suas apresentações ao ar livre. Então, vocês podem fazer esse registro também. Muitas pessoas expõem as suas produções artesanais também de frente desse Centro Cultural. Inclusive, né, pessoal, a gente tem até uma imagem de cima do Centro Cultural. Então, vocês podem ver que é um lugar bem amplo, né? Vocês veem aqui, vejam que o estacionamento, né? Às vezes, né, aparentemente não tem, assim, um estacionamento exclusivo para quem vai participar de alguma atividade nesse Centro Cultural, né? Mas vejam que tem algumas vagas aí para as pessoas estacionarem. Então, vocês podem falar isso também, sobre o acesso a esse Centro Cultural, ser um acesso facilitado para todos, tá bom? Então, é como a gente falou, tem uma variedade de olhares que vocês podem lançar sobre esse lugar. Sim. E, inclusive, a gente pode... Essa imagem já pode alertar vocês também, né? É uma imagem de cima, provavelmente foi feita por drone. Então, eu não quero ser espendurado em lugar nenhum para tirar foto. É, pelo amor de Deus. Não, tá bom? Vocês não inventam, não. Cuidado aí na hora de tirar essas fotos também. Exatamente. Vamos passar aqui, em Lusiane ainda, o Parque Ecológico, né? E aqui uma outra imagem mostrando locais de convivência e a gente vai ter ali nesse Parque Ecológico algumas cabanas ali, né? Justamente mostrando a forma de moradia que já foi utilizada. Então, vocês podem trazer a história, né? Como que é? Por que que tem esses objetos aí? Por que que eles foram colocados? E aí vocês podem vir relatando a história desse processo, tá? Ali, o que acontece? Pessoas moram ali, né? Ou ali é um centro histórico. Ou ali foi feito para reproduzir como era no passado. Então, vocês vão explicando também, ó, é desse jeito por quê? E vem trazendo as explicações. Será que tem alguma referência do passado, né? Então, é interessante vocês fazerem essa pesquisa prévia, tá legal? Para chegar nesse lugar, vocês já saberem o que vocês vão fazer. Então, novamente, a gente alerta vocês. Não é para sair, assim, de carreira, não. Tá certo? Não é um passeio. É uma atividade dentro da trilha de matematicidades. Então, é por isso que a gente pede para vocês, a gente está repetindo, para vocês terem esse cuidado de se preparar. Na internet tem muitas informações bacanas. Às vezes, no site da Prefeitura de Lusiânia, pode ter as informações sobre a história, sobre as atividades culturais, sobre os locais de maior destaque na cidade, tá certo? E olha essa imagem que bonita, né, professor Leandro? Vocês podem utilizar não somente a paisagem natural, o verde, o gramado, mas também o céu. Como aqui no estado de Goiás, agora em novembro, está esse calorão, né? Não sei se é em Lusiânia, né, está calor e o céu está azul, azul que nem a minha camiseta. Então, dá para fazer fotos maravilhosas, do pôr do sol, do nascer do sol. Então, gente, usem e abusem da criatividade, mas façam a preparação, tá certo? Estudem, escolham o local que dê para todos fazerem essa atividade, tá certo? Eu não sei se essa fotografia aqui, ela foi tratada depois, mas, assim, dá até para comparar como se fosse uma pintura mesmo, esse céu, né? Uma técnica meio de aquarela. Muito bonito. Que beleza, né? Aqui também a gente entende o olhar profissional do fotógrafo, né? Quem tirou essa foto, realmente conseguiu captar um céu, uma pintura aqui, né? Exatamente. Aí, pessoal, vocês podem também mostrar, como nessa foto aqui o gramado está verde, e o céu está meio tão azul, parecendo chuva, né? Vai chover ou já choveu, vocês podem também comparar, né? Tirar a foto, talvez, desse mesmo lugar, hoje, e vocês perceberem, às vezes, o gramado está mais amarelo por conta da ausência de chuva, tá bom? Então, aqui a gente está dando sugestões para vocês, para vocês terem esse conhecimento. Como o Goiás-Tec, ele abrange todo o estado, infelizmente, não é possível a gente mostrar todas as cidades que o projeto abarca. Então, nós selecionamos alguns para vocês começarem a ter uma ideia, tá bom? Inclusive, vamos para a frente para ver se a gente consegue mostrar um pouco mais, né? Exatamente. Aqui ainda de Lusiânia, e mais uma imagem do Parque Ecológico, e olha só a diferença das fotografias. Um mesmo lugar, pontos de vista diferentes, e a gente vai trazendo também técnicas diferentes, né? Olhares diferentes. Aqui, mais uma vez, o céu compondo aí a fotografia, e a gente tem justamente aqui um momento de pôr do sol, né? Ou nascer do sol. Tinha que saber a direção que ele está ali, né? Mas a gente já consegue identificar essa beleza mesmo, né? Do contraste mesmo, da luz, do sol. Mas as nuvens no céu, aliás, um momento aí que dá a entender como se fosse um momento que vai chover, as nuvens um pouco mais escuras, mais carregadas, né? Muita nuvem, bastante nublado aí o céu. Mas a gente consegue ver que o céu está nublado, mas próximo à superfície, bastante limpo. Então, deu uma nitidez muito grande para a fotografia, né? E o céu muito bonito ali com os raios ali do sol batendo sobre eles, né? E contrastando aí dentro da imagem. Isso, muito bonito mesmo. E eu gosto muito de ver essas fotos, assim, com o céu e até, assim, as nuvens juntamente com a superfície. Eu acho bem bacana. É, essa fotografia, a paisagem espelhada ali, né? Paisagem espelhada. Nesse espelho d'água. Então, fica bem bacana mesmo. Então, é do olhar do artista. Quem que é o artista? O fotógrafo mesmo que fez isso é um artista. É. Vamos seguir aqui? Vamos. Mais uma foto aqui de Lusiane. Nós temos a Praça das Três Bicas. Estou procurando as bicas, peraí. Vocês podem fazer um vídeo contando a história dessa praça, né? Galera aí de Lusiane, né? Por que que chama Praça das Três Bicas? Vocês podem escolher um colega para ir narrando, falando. Falar, olha, tem esse nome, porque aqui é a nascente, porque aqui tem Três Bicas, que lá no começo da cidade abasteceu, né? Os primeiros moradores, tá bom? Então, vocês podem contar a história desse lugar. Se vocês têm timidez para ficar na frente das câmeras, vocês podem fazer uma locução. Hoje, nós temos vários aplicativos, né, professor Leandro, que vocês podem editar vídeo, editar som. Então, gente, não tenha medo de usar a criatividade. E, ó, e o olhar atento. Inclusive, na parte histórica, né? A Praça das Três Bicas. Por que esse nome? Tem Três Bicas lá mesmo, né? As três ainda funcionam hoje, elas ainda têm uma responsabilidade quanto ao abastecimento da cidade ou para que ela é utilizada hoje. Então, essa parte histórica também tem que estar presente. Isso. Vamos seguir aqui para a gente ver mais imagens, né? Também da Praça das Três Bicas e a gente tem aqui um outro olhar sobre ela. E, olha, de novo, essa questão da imagem espelhada ali, né? O espelho d'água ali, o contraste com o céu. E aqui o céu a gente já observa que não tem tanto destaque na imagem. Aqui o destaque ficou mais para o espelho d'água mesmo, né? Esse reflexo, mais o contraste com a parte verde. E isso é no centro, né, gente? Olha só, o centro de Lusiânia, olha o quanto é arborizado. Dá a entender por essas imagens aqui uma cidade bastante planejada, né? E hoje em dia, né, muitas prefeituras estão investindo, né, nessa questão dos parques, né, de remodelar aquelas áreas até então abandonadas, né, e transformar em parques, né? Algum lago, assim, que há algum tempo atrás estava abandonado, né, acaba se transformando num parque. E é mais uma opção de lazer para os moradores, é mais uma opção de local para fazer atividade física, é uma opção para tirar foto, fazer vídeo também, né? Então veja que há uma série de, há uma variedade, né, de finalidades que um parque pode ser utilizado. Gente, sentar debaixo dessa árvore e ler um livro. Deve ser bom demais. Nossa, sentar ali, tirar um cochilo. Comer uma pipoca. Não sei se em Lusiânia pode fazer isso, né? Tirar um cochilo debaixo da árvore. Mas sentar ali, ler um livro, comer uma pipoca, né, trocar uma ideia com alguém, olha que lugar. Só de sentar ali e ficar olhando para esse espelho d'água. Ah, nossos alunos do noturno também pode aproveitar a luz dos refletores, né, da iluminação pública também. Ou, se não tiver iluminação pública, pode até fazer uma crítica, né, que essa falta de iluminação pública, às vezes, inviabiliza a utilização do parque pelas pessoas. Então, galera do noturno, ó, vocês também capricham aí, tá bom? Vocês podem utilizar o escuro, né, como um elemento na sua foto. Tem, na ausência do sol, tem a lua. Tem a lua, gente, a lua. Aí, ó, tem muitas opções para vocês fazerem. Galera do matutino, vespertino, noturno, todos os turnos têm ampla variedade de opções para fazer essa atividade. Vamos lá para mais um, né? Lusiana está em peso, né? Ainda da Praça das Três Bicas. E ali a gente observa, né, uma outra visão, um outro espaço aqui da praça. Inclusive, aqui dá para ver um pouco mais da parte onde as pessoas podem utilizar, né, como elas podem utilizar. Vamos seguir? A gente vai mudar aqui de cidade. Olha só, Planaltina agora, e a gente tem a Praça Cívica de Planaltina. Inclusive, se é a Praça Cívica, a gente vai ter uma administração política aqui nessa praça, né? Então, seria importante também, na sequência de fotos que vocês forem fazer, ou no vídeo, mostrar aí esse poder administrativo, político, onde que ele está concentrado, né? Onde é o palácio do governo ali, né? Da prefeitura. Da prefeitura. Então, como que está funcionando, né, os poderes ali dentro, né? Como tem secretarias ali em volta dessa praça, como que funciona, como que está distribuído, né? Esses prédios, como que eles são também, são prédios históricos. Então, pode envolver toda essa parte administrativa e, claro, junto com essa parte administrativa, vem também todo um teor histórico sobre esse lugar. Aí, vocês podem falar, por que que chama Praça Cívica? Será que ali é um local típico de acontecimentos políticos, de comícios, né? Vocês podem também explorar esse lado histórico, né? O porquê desse nome? Assim como a gente viu lá em Lusiânia, né, a Praça das Três Bicas, vocês podem falar por que que chama Praça Cívica de Planaltina. Aqui em Goiânia, nós temos a Praça Cívica, né, a primeira de Goiânia, né, ali onde está o Palácio das Esmeraldas, né, onde aconteceram vários eventos políticos, né, a Gireta Já, o Museu também tem ali. Então, há um motivo de se chamar Praça Cívica, né? E aí em Planaltina, por que que chama Praça Cívica? Então, galerinha do Goiás-Tec aí de Planaltina, ó, tem um desafio para vocês nos falarem por que que tem esse nome Praça Cívica de Planaltina. Isso, vamos seguir? Vamos! Em Planaltina também, olha só, gente, na Praça Cívica, olha esse evento, a forma que ele foi organizado. Dá a entender, inclusive, que é algo relacionado ao Natal aí, né? Será que tem o Natal Lusa ali em Planaltina também? Como que funciona? E é importante, essa Praça Cívica, se a gente for trazer para Goiânia, né, é um lugar dos movimentos, tanto político-administrativo, mas ela funciona também com os movimentos sociais. Então, manifestações acontecem de várias formas, de vários grupos, até mesmo quando tem greve aqui, né, de alguma secretaria, acontece, em algum momento chega na Praça Cívica. Exatamente, chega lá. Então, tem essas manifestações, inclusive, formas de manifestações também culturais, então a gente tem o museu na Praça Cívica, a gente tem também alguns shows acontecendo, espetáculos, e, inclusive, artistas de rua mesmo, eles se organizam ali na Praça Cívica fazendo apresentações. Então, a gente tem manifestações populares de todas as formas. E em Planaltina, como que é essa Praça Cívica? Aqui a gente está vendo que tem um evento ali acontecendo, mas quais são os eventos mais comuns ou quais já aconteceram? Tem algum ponto importante na história de Planaltina que envolve esse lugar da Praça Cívica? Então, é importante vocês trazerem esses relatos também, tá bom? Será que tem algum evento cultural também? Em muitos locais, especialmente no interior, essas praças são utilizadas para acontecerem feiras, né? Então, será que tem alguma feira nessa Praça Cívica? Vocês podem fazer as imagens para a nossa atividade e finalizar essa atividade numa praça. Às vezes, tendo uma feira, vocês podem sentar juntos, né, lanchar, como tem toda a feira, um pastel com caldo de cana, né? Então, assim, vocês podem fechar essa atividade com chave de ouro. Então, ó, hashtag fica a dica. Vamos lá, mais uma imagem de Planaltina. E a gente tem aqui a paróquia Santíssima Trindade, no setor sul de Planaltina. Será que essa também, olha só, a questão histórica, né? A gente vai ter aí, será que foi a primeira igreja de lá? Tem relação também à presença da igreja com o crescimento da cidade? Ou com a política da cidade? Como que é essa organização? O que é paróquia? Até mesmo, geralmente, as festas dos padroeiros, né? Elas se tornam uma festa da cidade. Então, qual é a importância dessa paróquia? Ou tem alguma outra paróquia, outra igreja que é mais importante ali? Isso, então, vocês podem também mostrar nas imagens, nos vídeos, né? Por exemplo, as pessoas indo nas celebrações, nas missas. Se agora em novembro tiver alguma festa nessa paróquia ou próxima a ela, vocês podem também fazer o registro, como é que é essa festa. Muitas vezes é uma novena, né? Então, são nove dias de festejos. Então, vocês podem observar a movimentação das pessoas nessa igreja, como elas vão, as celebrações que acontecem, tá bom? Ou, às vezes, vocês têm até no acervo pessoal de vocês alguns registros, né? Isso, você participou, né? Isso, ou até mesmo essa, vamos lá, a imagem aqui, outra imagem da mesma paróquia, mas, provavelmente, não é só essa igreja que tem. Então, tem outras manifestações religiosas na cidade de Planaltina? Quais são elas? Então, é importante trazer nessas manifestações religiosas que acontecem ali. Aqui, uma outra igreja é mostrada, que é a paróquia Divino Espírito Santo. Aqui, já no setor norte, né? Uma do sul, a outra do norte. Então, qual que é a importância delas? E são apenas elas ou tem outras? É muito provável que tenha outras também expressões religiosas ali. E também vocês podem mostrar qual é a igreja mais nova, a igreja mais velha, né? Comparar a arquitetura entre uma e outra, tá bom? Então, vocês têm, como a gente falou, uma variedade de meios, né? De fazer essa atividade, né? Então, criatividade on, hein? Isso. E a gente sai de Planaltina e vai para Cavalcante. E aqui, olha só, gente, que imagem, né? É um lugar que, de cara, assim, já dá vontade de ir. E olha só, o mirante da nova aurora. Aurora, será que tem a ver com a aurora nascimento do sol? Então, aqui é o nascer do sol que vai ser representado, né? Então, é importante observar isso também, né? E as fotografias, vai ter que ser logo pela manhã, né? Cedinho. Seis da manhã, está lá tirando foto em direção ao sol. Aliás, um pouquinho antes tem que estar lá, né? Então, se vocês prestarem atenção na natureza, ela pode te dar uma oportunidade de fazer imagens maravilhosas, né? Como nós estamos mostrando aí no slide. Então, vocês podem ir no mirante da nova aurora, né? A galera ali de Cavalcante ou da região e fazer esse registro, né? Mostrar o nascer ou o pôr do sol. Então, seria interessante você também registrar, se você for fazer uma imagem semelhante a essa, falar o horário que você está tirando a foto, né, professor Leandro? Para a gente saber se foi de manhã, se foi no nascer ou no pôr do sol, tá bom? E olha que bonito, né? É bem bacana a gente ver essa imagem, né? Enche os olhos, né? E olha só, ainda em Cavalcante, nós temos aí uma outra foto do mirante, um outro olhar sobre ele, mas ainda assim, gente, nesse mirante a gente tem uma visão, assim, geral, né? Do que é o município aí de Cavalcante. Claro que uma visão do alto, uma visão distante, né? Não dá para a gente ver o aspecto, por exemplo, cultural aí pela visão do mirante da nova aurora. Mas a gente consegue já ter uma visão geral até do que é o relevo ali, né? O que mais se enquadra é o relevo de Cavalcante. A vegetação, a gente já consegue, inclusive, identificar ali, né? Traços do cerrado, o solo do cerrado, a vegetação, a forma que ela é, né? Inclusive, a gente já tem esse olhar. E, é claro, a paisagem sendo explorada aí para a fotografia. Exatamente. Às vezes, presidente, tem essa cruz, será que essa cruz, ela é antiga ou foi colocada faz pouco tempo? Então, usem, abusem da paisagem que vocês vão registrar, né? Mas, lembrando, façam uma pesquisa, vejam com antecedência, né? Corre ali no Chromebook aí de vocês, pesquisem lá, façam uma pesquisa, conversem com pessoas que conheçam a região, tá legal? Isso, e muitas vezes, essa cruz mesmo, né? Muitas vezes, ao longo das rodovias, a gente vai vendo um monte de cruz. Cada uma delas tem uma história, né? Geralmente, na beira da estrada, são envolvendo acidentes de trânsito, né? Acidentes na estrada. Mas, e essa? Essa cruz, qual é a história dela? Por que que ela foi colocada aí no alto desse morro? Por que que ela foi colocada aí no mirante da Nova Aurora? E aí, buscar essa história, lembrando que, em relação ao turismo, você não precisa necessariamente ficar apegado à... à verdade. Mas, você pode contar também mitos, né? Ó, esse... Vamos lá, às vezes tem até alguma história de fantasmas aí, né? Esse até é, posso ter chegado ali. Você pode até envolver aí os mitos. Quais são as histórias que são faladas, né? Nessa região, de repente, essa é a cruz do Anhanguera, né? Foi enterrado ali. Tô colocando uma suposição, tá? Quais são os mitos? E aí, vocês vão investigar. E aí, os mitos, eu falo até pela história popular. Ó, aconteceu de fato isso. Mas, popularmente, o que que é contado aí em Cavalcante? Por que dessa cruz? Né? O que que aconteceu? Aconteceu algum conflito, será? Sobre movimentos sociais, grupos diferentes, né? Ali lutaram. E aí, essa cruz representa o quê? Tá? Então, traz um pouco dessa história. E é interessante, olha só, na tela vocês veem que tem uma máquina fotográfica aqui, né? Ou seja, há, nesse mirante, há uma intenção, né? De, do visitante, de fato, fazer um registro. Então, é um local em que o olhar, né? Do visitante, né? Pode registrar a paisagem que ele está olhando. E é interessante essa foto, tem uma bicicleta ali, né? Me chama muito a atenção isso. Então, às vezes, a pessoa que tirou a foto, né, subiu lá no mirante de Nova Aurora de bicicleta e venceu um desafio, né? Então, por isso que quis registrar, né, a bicicleta ali, colocar a bicicleta também como um componente da imagem, né? Às vezes, se vocês forem a pé para o mirante de Nova Aurora, Às vezes, sujou o tênis, tira a foto lá do tênis, assim, sujo, né? Se vocês chegaram até lá, tira a foto de vocês também, né, da forma como vocês chegaram, porque isso é importante, esse registro, né, do esforço que vocês empreenderam, tanto para fazer atividade, como para fazer o registro da imagem, né, da foto ou do vídeo. Isso. Seguindo aqui, mais uma imagem ainda de Cavalcante, também do mirante da Nova Aurora, e a gente observa aí um pouco mais da trilha, né, inclusive ao fundo a gente consegue ver esse relevo de planalto, né, esse formato de mesa aí desse relevo. É, ainda em Cavalcante, nós temos aqui a Praça da Bíblia, e a gente observa aqui, hum, hum, não achei a Bíblia, mas esse nome, e aí é importante de novo, né, o fator histórico, por que esse nome, né, por que que foi colocado esse nome? E aí, de repente, tem, é a Praça da Igreja, né, geralmente tem essa relação também. Então, traz um pouco dessa história. A próxima imagem, ela ainda é da Praça da Bíblia, e... Mas sem um registro, assim, de alguma Bíblia, alguma... Porque aqui em Goiânia tem a Praça da Bíblia, né, tem até um terminal de ônibus ali, importante, né, no sistema de transporte público de Goiânia. Mas lá tem uma Bíblia de, não sei se seria disso, acho que é de concreto, de gesso, não sei, que está lá, na praça, justificando o nome. Então, vocês aí de Cavalcante, nos ajudem. Por que que chama Praça da Bíblia? É importante também trazer o relato histórico, porque quando a gente pega a Praça da Bíblia, nem sempre teve o terminal. Então, antes, inclusive, tinha uma praça, né, hoje a praça, ela praticamente não existe mais. É o terminal inteiro. Dentro da praça, construiu o terminal, e aí você tem só o símbolo, né, da Bíblia ali, representando que já foi uma praça. E, na verdade, hoje é uma rotatória grande em torno do terminal. Mas tem um processo histórico. Assim como a gente tinha, né, em Goiânia, a Praça do Relógio. Inclusive, era um grande ponto turístico em frente ao Flamboyant, né, o shopping Flamboyant. Só que essa praça, por conta do trânsito, teve que ser cortada ao meio e ela, como não era muito grande, a avenida onde ela passa é muito larga, né, o trânsito também é muito intenso. Então, ela deixou de existir. Mas a gente ainda fala, a antiga Praça do Relógio como ponto de referência. É ponto de referência pra quem tem a nossa idade mesmo. É quem é mais novo como a gente, né? Assim como a Praça do Ratinho, né, aqui em Goiânia também. Então, tem esse processo histórico. Na Praça da Bíblia, em Cavalcante, qual é a história dela? Por que que tem esse nome? Existe uma Bíblia? Existe um processo histórico ali envolvendo a religiosidade? Como que é essa questão, né, de Cavalcante? Como que é a questão da cidade pra ter esse nome? O que que levou a isso? Tá bom? Então, vamos para a próxima também, Cavalcante. Novamente, a Praça da Bíblia. E não conseguimos identificar se há alguma Bíblia, né? Ou se nesse local, né, os primeiros habitantes ali faziam algum evento religioso. Às vezes, as pessoas se reuniam pra ler a Bíblia. Às vezes, tem algum motivo religioso, porque Praça da Bíblia. Então, vocês podem nos ajudar nessa explicação. E geralmente, esses lugares, vai ter lá uma placa, né, vai ter algum monumento. Então, assim, procura também tirar a foto, trazendo esses dados, tá? E trazendo esses objetos que tem no meio aí da praça, tá bom? E olha que beleza, gente. Olha essa próxima imagem. Ô, vontade de tomar um banho de cachoeira nesse calorão, hein? Mirante da trilha dos saltos. Olha que maravilha, pessoal, Leandro. Ali é bom de ver, mas um pouco distante, né? Acho que debaixo dessa cachoeira aí não vai ser muito seguro, não. Mas uma beleza mesmo, né? Muito bonito. Essa imagem da trilha dos saltos. Na trilha dos saltos, ainda a gente tem uma outra imagem, é dessa um pouco mais distante. E a gente vendo que tem aí, gente, é um espetáculo mesmo. Eu fico prestando mais atenção na questão do relevo, né? A representação dele, a forma com que a água foi esculpindo ali esse relevo também, de onde sai a água, por onde o rio vai cortando. Então, assim, é uma maravilha, assim, para a gente observar as belezas naturais, né? A própria natureza esculpindo a paisagem e fazendo essa obra-prima mesmo aí. Se vocês escolherem algum lugar distante do centro urbano, distante da cidade, às vezes tem alguma cachoeira, como por exemplo em Cavalcante, tome muito cuidado para ir até lá. Então, sempre chame um adulto, uma pessoa que conheça o lugar para te ajudar nesse caminho, tá bom? Em várias notícias, pessoas se perderam por trilhas. Então, olha, se você for, se você achar que seria legal, né? Sempre converse com o seu professor mediador, né? Que ele vai te orientar nesse sentido, tá bom? É, e aqui a gente observa, provavelmente com a própria altitude aqui, não deve ser uma trilha relativamente fácil, né? De ser feita. Deve ter muita subida. É, muita subida. Parece que, assim, obviamente, pela trilha não vai ter que escalar. Mas, mesmo assim, tem os riscos e sem falar da questão da distância. Provavelmente, indo de carro, não seria qualquer carro para subir até ali, né? Para chegar nesse topo. Provavelmente não vai ser uma viagem curta. Então, quem está na cidade, em Cavalcante, até chegar nessa área, até chegar nesse ponto, talvez no tempo, por exemplo, dessa aula, não dê tempo de chegar até lá. Então, tem que ter um plano melhor sobre um dia que vocês podem se reunir, um dia que vocês podem ter a companhia aí dos professores de vocês, dos mediadores, ou de um guia, né? Alguém que possa levar vocês também com segurança até esse local, tá bom? Então, a gente, peça. Até as fotos do acervo pessoal, né? Isso, às vezes você já foi nesse lugar, você pode utilizar também na montagem desse vídeo. Ó, gente, mas mesmo em locais distantes, né? Como mirante da trilha dos saltos, ou até mesmo dentro da cidade, sempre pense na segurança, tá certo? Às vezes você precisa atravessar a rua, às vezes você precisa ir em algum lugar, que muitas vezes é perigoso. Então, pense sempre na segurança, tá bom? Sempre acompanhado o professor mediador, né? O professor mediador já vai orientar vocês também na realização dessa atividade, tá? A segurança é fundamental, tá bom? Fica de olho, né? Cobra, vamos, vocês correm, tá? Corre. Vamos lá. A gente tem agora o momento das atividades. Então, vamos praticar. Vamos lá, gente. Então, agora, né? Vocês vão fazer essa pesquisa, né? Sobre o local que vocês vão fazer a imagem, né? O vídeo. Então, agora nós vamos encerrar essa parte dialogada, né? Mais teórica. E agora vocês vão colocar a mão na massa. Então, pesquisem. Vejam os locais turísticos, né? Façam um roteiro turístico e estude um pouco sobre ele. Veja se é possível ir agora. Veja a acessibilidade, né? Se é possível, às vezes está chovendo, às vezes no dia está chovendo, né? Então, se organize para fazer essa atividade, tá bom? Isso. Então, agora vocês vão para a parte prática de vocês, né? Vão se reunir agora em sala junto com os professores, as professoras mediadores. E vão decidir para onde vocês vão. Para onde vocês vão foi difícil, né? Para onde vocês vão, quais são os caminhos, traçar aí o roteiro para vocês realizarem, tá bom? Lembrando que na semana que vem, dia 24, vocês já devem ter entregue aí o vídeo, tá? Para a culminância da nossa atividade. Certinho? Beleza? Gente, então é isso aí. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação. E, ó, esperamos os vídeos de vocês, hein? Tá certo? Então, fiquem com Deus. Aquele abraço. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.